Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é um tour pela nossa loja favorita da vida, que é a loja Dollar Tree, onde qualquer item, qualquer item é um dólar, como vocês já sabem. Estou aqui hoje para mostrar para vocês as novidades. Estou aqui com o meu filhote, Nick. Oi! Gente, eu acabei de pegar o Nick na escola e como a gente passa aqui em frente à loja, resolvemos passar aqui. Uma, porque o Nick precisa comprar algumas coisas para fazer um trabalho de escola. E segundo, porque faz muito tempo que eu não vim nessa loja e estou precisando comprar algumas coisas, inclusive aquelas vasilhinhas tipo o Tupperware, para colocar feijão, meu tempero. Espero que tenha aqui hoje. E aí, claro, vou aproveitar e vou gravar um vídeo para vocês. Então, olha, se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, deixa um like nesse vídeo, por favor, deixa um like. É muito importante. Se você aí, minha amiga, meu amigo dono de casa, está aí assistindo o meu vídeo agora pela sua televisão, quando você puder, pegue o seu celular, venha no meu vídeo e deixa um like. Porque eu sei que às vezes a gente já assiste pela televisão, não dá para deixar o like, né, Nick? Pega o seu celular depois, por favor, deixa um likezinho no meu vídeo. Aproveita também, vai lá no canal do Nick e se inscreve no canal dele. Inclusive, ele gravou um vídeo muito legal contando o que aconteceu com o pé dele, que ele quase quebrou. Então, se você quer saber isso, é só ir lá no canal do Nick, que o link está aqui na descrição, tá bom? Então, agora chega de muito papo, que eu sei que vocês estão loucos e curiosos para saber o que tem de novidade aí na Dollar Tree. Vamos lá? Vamos. Olha aí a nossa lojinha favorita. Gente, hoje o dia está tão lindo. Olha, hoje está 31 graus. Lembrando que nós aqui na Flórida ainda estamos no inverno. Primavera vai começar no final agora de março. E o dia está tão lindo, gente, tão gostoso. Não está aquele calor assim, sabe, sufocante. Mas está bem fresquinho, muito gostoso. 31 graus hoje aqui na Flórida. Então, bora lá, que eu sou curiosa para saber as novidades. Ai, gente, minha sessão favorita, né? É essa aqui, ó. Sempre aqui na entrada, eles colocam as novidades de pratos e louças, né? Olha isso, gente. Que lindo. E é de cerâmica, não é de plástico. Olha aqui, é seguro para ir no micro-ondas e na máquina de lavar. Olha a combuquinha. Gente, coisa mais linda. Olha, suplás que sempre tem, né? Canequinhas. Que linda. Olha, copão chopp. Nossa, gente, pesado no mundo, tá? Olha esse aqui, que lindo, gente, esse copo. Aproveite cada momento. Desse lado aqui tem os azuis. Que coisa mais linda, gente. Não estou conseguindo lidar com esse jogo de jantar nessa cor. Tá muito lindo, gente. O prato é pesado, tá? Bem pesadão. Muito lindo. A combuquinha, a caneca. O azul saiu mais do que o verde, ó. Já está acabando aqui. E, gente, olha ali quanta coisa linda de Páscoa. Olha aqui. Quantas coisas lindas. Eu acho que eles ainda estão colocando ainda decorações. Acho que depois vai ter mais. Gente, quem fala que isso aqui é um dólar? Olha que lindo. Olha isso aqui. Coisa mais linda pra você pendurar, olha. Olha essas plaquinhas. Olha aqui. Fora os ovinhos, né? Que aqui vem 18 ovinhos, ó. Tem as cestinhas. Esse aqui eu achei muito fofo. Gente, que lindo. Tem esse aqui, ó. Pra pendurar no jardim, ó. As plaquinhas. Uma mais linda que a outra. Olha isso. Muita coisa linda. E aqui também tem várias outras coisas, ó. Tem os baldinhos que as crianças usam pra pegar os ovinhos. Olha que gracinha. Olha aí pra quem quer fazer biscoito. Olha isso, gente. Que legal. Que top. Que lindos. Tem os descartáveis também. Olha isso. Coisa mais linda, gente. Vem quantos pratos aqui. Não tô sabendo quantos pratos. Acho que é 10. São 18 pratinhos. Lindo, lindo, lindo demais. Olha aqui, gente. Que fofura. Pra colorir, pintar. Olha. Que lindo. Olha que bonitinho, gente. Aqui tem vários enfeitinhos, ó. Copinhos. Olha que bonitinho. E essa sessão aqui, minha gente, é incrível, né? Olha a infinidade de coisas pra cozinha. Olha isso. Tem de tudo. De tudo. Olha, isso aqui é muito legal. Ah, e aqui, gente, ó. Pacote com quatro. Ralador. Ó, descascador. Olha, vem quatro aqui de colocar milho. Olha que massa. Tesoura. Gente, olha, tem de tudo. Porta guardanapos. Olha aí, escorredor. Tem tudo aqui, ó. Tudo que nós amamos. Olha aí, esse pano de prato. Esse negocinho aqui, ó. De pegar as coisas no forno. A cozinha. É o coração da casa. Que lindos. Tem aqui joguinho americano, gente, olha. Deixa eu ver se eu vou achar minhas vasilhinhas aqui, que eu estou louca atrás. Já tem há dias. Olha, gente, jarras de soco de água. Papel alumínio. Ó, o funil. Vou levar. Tô precisando. Como é que é aqui? Vem um joguinho com três. Três tamanhos, gente. Olha que legal. Aqui tem o negócio de tampar no micro-ondas também, aí, ó. Olha, gente, isso aqui é muito, muito útil. Lá em casa eu tenho. Minha sessão favorita. Eu amo vir ver as novidades aqui, gente. Olha os pratos, que lindos. Aí, o que eu tô vendo aqui é esse aqui, igual tem lá na entrada da loja. Tô apaixonada, gente, sério. Vou me segurar aqui pra não levar. Mas, tô muito apaixonada por eles, imaginando uma mesa posta com esses pratinhos. Lindos. Aqui tem os pequenininhos, que não tem lá na frente, ó. As combuquinhas e as xícaras. Olha, nossos detergentes. Ai, gente, o que eu mais gosto é desse aqui, ó. Ele é muito concentrado. É muito bom pra lavar vasilha. Tira gordura muito, muito mais rápido. Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Esse aqui, olha só. Gente, é um quilo e meio de detergente de lavar vasilha, certo? Por um dólar. Só que eu vou confessar pra vocês, esse aqui não é bom, não. Gente do céu, você gasta muito produto pra tentar lavar uma vasilha que esteja engordurada, sabe? Então, assim, é muito produto. Só que a qualidade não é tão boa, tá? Ó, essa marca aqui é muito boa. Palma Olive, né? É maravilhosa esse aqui, ó. É ótimo. Eu amo. E a Jax também. É muito, muito bom. Então, assim, às vezes a gente, tipo, acha que vai ter vantagem comprando um vidro muito grande, porque é o mesmo preço, né? Mas, você vai gastar muito produto pra poder lavar uma vasilha. Principalmente com as vasilhas de plástico, gente. Quando você põe alguma coisa, tipo, um macarrão, alguma coisa que fica muita gordura, é muito difícil depois pra lavar. Ó. Ah, e é pequenininho esse aqui, gente. Olha que bonitinho. Esse aqui de limpar o vaso, ó. Aqui vem pouco produto. 236ml, né? Um dólar. Aí tem esse aqui. Esse aqui é muito bom também, ó. Esse aqui tá no tamanho normal. 700ml. Esse aqui é pra vidros, espelhos. Olha aí. Fabuloso. Tá ali, ó. Temos aqui nosso queridinho para o chão. Pra... Como é que fala? Multiuso. Ó, gente. Esse aqui é o favorito da vida, tá? Esse roxinho. Olha, esse aqui é antibacterial. Que legal, gente, ó. Tem esse amarelo. Ó, tem lencinho. Esse aqui é bom pra deixar na bolsa, ó. Lencinho desinfetante. Pinho sol também. O freezer de congelados, ó. Tem muita coisa gostosa aqui, gente. Tem desde ovo. Tem carnes. Tem até camarão aqui que eu já mostrei pra vocês. Até sorvete, ó. Até gelo. Ó, sacolona de gelo. Por um dela. Aqui eu tô no fundo da loja. Chinelos. Ai, lencinho. Esse lencinho é muito, muito bom, gente. Vou levar, ó. Ele é bom pra quando a gente tá gripado. Ele não resseca muito o nariz. A gente fica limpando, sabe? Sério mesmo, gente. É muito, muito bom esse aqui, ó. Ai, olha esses aqui. Que bonitinho, gente. Os personagens da Disney, ó. Vem 74 lencinhos aqui, ó. Esse aqui também é bem legal pra deixar na bolsa, gente. Olha. Os pacotinhos de lencinhos. Vem cada pacotinho. Cada pacotinho vem nove lencinhos. Deixa eu ver quantos que vem nessa caixa aqui. Ah, essa aqui vem 64. Papel toalha. Tem aqui também, ó. Tem esse. Tem esse baune, que é a melhor marca, né, gente? Olha, tudo bem que vem pouco produto, ó. Vem pouco papel. Mas, um dólar. Papel higiênico também da marca Scott, que é a marca muito boa, ó. Quatro rolos, né, por um dólar. Tem esse aqui, gente, ó. Que é bem bom, ó. Fofão esse papel higiênico, ó. E ele é um dólar, né? Tipo assim, só um. Porém, ele tá bem gordinho, ó. Aqui tem descartáveis. Essa exceção aqui que eu amo. Adoro vinho aqui, ó. As coisinhas pra organizar. Cestinhas. Sessão de higiene pessoal. Olha só, gente. Sabonete. Aqui vem três, ó. Da Palma Molive. Por um dólar. Aqui, sabonete líquido. Ó. Desse lado aqui, desodorantes. Tem até perfumes. Ai, buchinha. Tô precisando. Lá pra casa. Olha essa aqui, gente. Ó, você mesmo se esfrega as suas costas, vai. Sessão de doces. Olha quanta coisa gostosa, gente. Olha isso aqui. Vem seis pacotinhos de M&M's aqui, ó. Olha. Biscoitos. Ai, que delícia. Óleo. Olha. Embalagem pequena, tá, gente? Ó, 88 gramas. Mas, ó. Um dólar. Aqui compensa pra quem mora sozinho, quem é casal, quem tem só um filho. Aqui não precisa comprar muita quantidade, né? Dá pra fazer a compra do mês aqui, gente, no Dollar Tree. Ó, ali tem mais biscoitos. Ó o Nick lá. Ó, batatinha. Aqui é batatas. Aqui é refrigerantes. Suco, água. Olha. Inuatados, né? Milho verde, ervilha. Miojo. Geralmente, quase sempre, a gente encontra barila aqui. Hoje não tem, ó. Hoje só tem dessa marca Columbia. Molho de tomate. Ó, gente. Arroz. Esse arroz é muito bom. Já comprei dele, já. Minha amiga Carol Sullivan, que me indicou uma vez. Esse macarrão aqui, as crianças amam. Acho que eu vou até levar ele. Esse aqui, ó. Gente, é muito, muito bom. Experimentei esse aqui, tá? Quem mora aqui nos Estados Unidos, ó. Não sei se no Brasil vai ter desse aqui também. Mas ele é muito gostoso, sério. As crianças amam. Ó, gente. Tem açúcar, tem óleo. Tá vendo? Muita coisa, ó. Massa de bolo. De brownie. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, chegamos no Dollar Tree Vou mostrar pra vocês o que nós compramos Vou começar pelas coisas do Nick, tá? Ele comprou essa caixinha aqui, ó, azul Comprou esses negocinhos aqui, olha que lindinho, gente Esses papéis uns picadinhos E dois envelopes Ele comprou essas pedrinhas Essas coisinhas aqui de plástico, ó Que é suposto pra ser brinquedinho de criança brincar na banheira E aí ele falou que ele comprou essas coisas aqui, ó Porque ele vai fazer um projeto da escola Que o tema é oceano E aí ele trouxe esses negocinhos aqui, esses aranis Tinta Olha essas plaquinhas Olha que fofura, gente Um pacotinho, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Um pacotinho vem quatro E aí ele trouxe esse aqui também, ó, araninho Cola quente Aqui tem quantas? Vinte Olha, gente, aí acabou as coisas do Nick A última é essa aqui, essa cola Olha que interessante, gente Cola em spray Achei super interessante E eu tô curiosa pra ver esse projeto do Nicholas, hein? Gente, sério, tô muito curiosa Acho que vai ficar bem legal E as coisas que eu trouxe, gente, ó Eu comprei duas buchas de tomar banho Uma pra cada banheiro Eu trouxe dois pacotes daquele macarrão que eu mostrei pra vocês Que é delicioso, inclusive vou fazer ele hoje pra janta As crianças amam, eu também gosto bastante É muito gostoso Trouxe três caixinhas de lenços Que eu mostrei lá pra vocês E trouxe esse negócio aqui, ó Os três funil, né? Pra quando eu for virar produto de limpeza Do galão pros vidros menores E aí eu não tinha antes, gente Achei uma maravilha ter lá Olha, gente, comprei pra testar Essa esponjinha aqui, ó De maquiagem Porque eu tenho da preta Já mostrei pra vocês Que eu amei Só que a preta vem num pacotinho de plástico Essa veio numa embalagem diferente Então eu quis testar Pra ver se tem a mesma qualidade da preta Que é maravilhosa Se essa for boa, depois eu vou contar pra vocês, tá? Porque a preta, sério, eu amei, gente Por um dólar, vocês acreditam? Aquela Beauty Blender, gente É vinte dólares Nossa senhora E por último Eu trouxe essa plaquinha Coisa mais linda da vida, gente Pensa na plaquinha Linda É essa Coisa mais fofa, né? Aqui, ó Feliz Páscoa Amores, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Pra que eu possa fazer mais vídeos pra vocês No Dollar Tree Porque eu sei que, assim como eu Vocês também amam aquela loja, gente Ela realmente é incrível Hoje, inclusive, eu não encontrei O potinho Tipo daqueles Tupperware, assim Que eu gosto Um redondinho Não tinha lá Eu vou procurar em outra Dollar Tree E aí, se vocês deixarem muito like Claro que em breve eu trago mais vídeos Pra vocês do Dollar Tree Não se esqueça também De se inscrever no canal do Nick O link vai estar aqui na descrição Então é isso, amores Um grande beijo Fiquem com Deus E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau